No ano passado, foram registrados 89.318 acidentes nas rodovias federais, uma queda de 7,5% em relação a 2016. Foi o que apontou o balanço das atividades realizadas pela PRF, a Polícia Rodoviária Federal, em 2017. Os acidentes deixaram mais de 83 mil pessoas feridas, cerca de 18.500 com gravidade, e provocaram a morte de 6.244. A boa notícia é que houve queda de 2,7% no número de mortes em relação a 2016. O porta-voz da Polícia Rodoviária Federal explicou que as várias medidas e operações de fiscalização contribuíram para um trânsito menos violento. Grande parte das atuações da PRF trabalha com trechos críticos. Aqui são alguns exemplos de trechos críticos, onde o policiamento foi aplicado, e houve a diminuição da criticidade daquele trecho. Temos um trecho aqui como exemplo. Em Goiás, na 060, o trecho do quilômetro 0 ao quilômetro 10, onde nós registrávamos, em 2016, 39 acidentes. E esse ano nós registramos 5 acidentes. Segundo a PRF, as principais causas dos acidentes continuam sendo a falta de atenção do motorista, dirigir com velocidade acima do que é permitido, o consumo de álcool e a desobediência à sinalização. O balanço apontou quase 6 milhões de autuações em 2017. Dessas autuações, a novidade é que mais de 900 mil foram por deixar de acender o farol durante o dia. No combate ao crime, foram apreendidas, no ano passado, 400 toneladas de maconha nas rodovias federais. A quantidade é 56% maior do que o volume apreendido em 2016. Também em 2017, aumentou em 40% a quantidade de cocaína apreendida. A apreensão de armas subiu 33% e de munições cresceu mais de 147% em relação a 2016. A fiscalização da PRF, usando tecnologia, inteligência policial, sendo mais assertivo na abordagem, sendo mais assertivo no mapeamento das rotas. Então isso, em conjunto também, lógico, com o aumento da oferta, explicou o aumento do número de apreensão.